A Anvisa liberou a retomada dos testes com a vacina Coronavac desenvolvida pela China. Segundo a agência, com as análises técnicas do evento adverso ocorrido com um voluntário, foi possível liberar as pesquisas de forma segura. Segundo a Anvisa, o órgão recebeu novos documentos apresentados pelo patrocinador da vacina, o Instituto Butantan. E agora a agência tem informações que garantem que o evento adverso grave ocorrido com um dos voluntários não tem relação com a vacina. O grupo técnico da Anvisa, que analisa as vacinas, decidiu por retomar os testes da Coronavac porque finalmente foi enviado um documento que faltava para nós e que é de grande importância, que é o documento do Comitê Independente Internacional. Esse comitê é quem tem a competência de enviar informações sobre a natureza do evento adverso grave e as suas conclusões sobre esse tema. Os estudos da fase 3 tinham sido suspensos pela agência após a morte de um voluntário que testava o imunizante contra a Covid-19. De acordo com a Anvisa, a suspensão e a retomada de estudos clínicos são eventos comuns em pesquisa clínica e o objetivo é preservar a segurança dos voluntários do estudo.